Aqui, mais uma vez! Resolve! Olá, sou a professora Erika, aqui no Instituto, estou à frente do Projeto de Artes. Pensamos nessa festa linda para as crianças, o título foi Cyberfest. Os professores se juntaram, tanto da equipe pedagógica quanto da equipe esportiva, para que a gente conseguisse ver eles todos com brilho no olhar, brincando e se divertindo. Hoje estamos aqui realizando todo o trabalho de DJ, trouxemos nossa pista de dança, trouxemos um projeto de iluminação, luzes para compor o cenário. E é sempre muito prazer quando sou convidado para estar aqui, para ver as crianças curtindo, pulando, uma realização enorme com certeza. Eu estou adorando, eu já fui no palco dançar, está tudo lindo e as professoras arrasaram mais uma vez. Boa tarde, rapaziada, tudo bem com vocês? Bom, a gente veio aqui mais uma vez, convidado pelo Instituto Neymar, para fazer uma batalha de rima. E eu convidei aí os meus amigos, todos nós fazemos parte aí das batalhas de rima da Baixada Santista. E pela segunda vez aqui no Instituto Neymar especificamente, que foi onde eu comecei a rimar, onde eu comecei a aprender ali as primeiras rimas que eu fiz na vida, eu estou aqui com meus amigos. E depois de tanto tempo a gente voltar, como entre aspas atração, eu creio que é uma sensação de dever cumprido, para quando a gente começou era só uma brincadeira, era só uma roda entre amigos na palma da mão. E hoje a gente aí está fazendo uma apresentação para várias crianças, tanta gente assistindo. Então eu quero agradecer a oportunidade e o convite. Todo mundo está muito feliz e estamos juntados. É nóis, hein? Feliz jeito. Bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hoje a gente trouxe muita aula de dança para as crianças e uma apresentação maravilhosa aqui da Lavina. Tchau, tchau. Ah, nunca para de dançar e sempre seja feliz na dança. Chegar aqui e ver eles todos pulando, dançando, curtindo, é muito gratificante para a gente. Hoje é dia das crianças aqui no Instituto, a festa está maravilhosa, as comidas são muito boas, a parte que eu mais gostei da festa foi a batalha de rima. Eu gostei muito das brincadeiras, das batalhas de rima, só tenho a agradecer aos professores nesse dia maravilhoso. Meu nome é Jorge Aloy, eu sou professor de dança de rua há mais de 30 anos, hoje eu fui convidado para dar uma aula de dança de rua aqui para os adolescentes, para as crianças também, foi muito legal, acho que projetos como esse são muito interessantes para a comunidade, todo mundo aproveitou, todo mundo se divertiu, participou bastante, então foi sensacional, só tenho a agradecer e estou à disposição, quantas vezes me chamarem eu venho com o maior prazer para participar dessa festa. Olá, eu sou o Matheus Andrade, nós somos do grupo de dança Endorfina, todo mundo dançou, participou, parabéns a todo mundo que participou da organização, cada detalhe dessa festa maravilhosa, toda a equipe aí do Instituto, vocês estão de parabéns, foi um prazer a gente estar aqui trazendo um pouco de arte e cultura para vocês, valeu? A festa foi linda, obrigado Instituto. A festa está muito linda, as coisas são muito gostosas, e o que eu mais gostei foi os picolés. A festa está maravilhosa e a coisa que eu mais gostei foi hot dog e sorvete. E essa festa estou alegrando as crianças, porque as crianças estão ficando bem felizes, tem bastante gente brincando, pintando o rosto, é muito legal. Eu gostei da batalha de rima e da dança, foi bem legal também, e das brincadeiras foi muito legal. Eu estou muito feliz, obrigado Instituto pela festa, feliz dia das crianças! E o Pedro Tri que está no beat, eu quero agradecer a oportunidade e o convite, hoje eu convidei os meus quatro amigos, A gente está aqui no evento do dia das crianças reunido, até porque a gente se acostuma, rimando no dia das crianças, porque todos já fomos uma. Passamos dessa data, hoje estamos na maturidade, alguns com 20 anos de idade, e há quatro anos atrás a gente estava como aluno, e agora a gente está aqui crescido como adulto. O tempo passou, ele não ficou esquecido, por isso que eu valorizo, não tem tempo perdido. Da época lá da infância, quando a gente tomava uma bronca por ser criança, normalmente era alguns anos atrás, eu duvido que você nunca tomou um casco do dos seus pais, aquele respeito em sua família. Então eu quero agradecer a todo mundo, eu sigo na trilha, você está ligado, eu vou finalizar no assunto, Instituto Neymar, Projetos Amiga, tudo mais junto. E aí